Se eu recebo o Bolsa Família, meu filho pode receber o BPC? Vamos embora mais um vídeo com todos vocês, Rafael Andrade, tá? Eu peço que se inscreva no canal, ative o sininho e vamos embora sem demora. Deixe seu joinha, seu like, ajude mais o canal e vamos falar sobre isso aqui agora. Galera, é o seguinte, se você é um pai ou é uma mãe e você recebe o Bolsa Família, você já está cadastrado no Cadastro Único e já está o seu filho cadastrado também, seu filho, sua filha, tanto faz o gênero, ele ou ela tem algum problema de saúde, que necessite de receber o BPC, sim, ele pode receber, ela pode receber tranquilamente. Porque ali, por conta de você já fazer parte do Bolsa Família, se está no Cadastro Único, automaticamente o assistente social vai ver que você está dentro do que eles pedem. Então, se o seu filho, sua filha vai ter o direito de receber o BPC, sendo comprovado, tendo a comprovação médica, ali tendo o laudo, tendo o laudo médico ali, mostrando que ou ela tem um problema de saúde, tem alguma coisa que necessite receber o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, conhecido como LOAS, para poder estar tendo uma melhora ali, tendo uma ajuda financeira ali para você cobrir os gastos. Sim, você vai poder, sim, sem problema nenhum, tá bom? Então, é isso aí. Você recebe o Bolsa Família? Seu filho, sua filha pode, sim, receber o LOAS, o BPC. E aí fica até mais fácil quando você já recebe o Bolsa Família. Geralmente o governo já aprova para quem recebe, porque uma coisa ali não atrapalha a outra nessa questão, não. Então, aqui é o Rafael Andrade, eu peço que você se inscreva no canal, ative, se marque, se inscreva em todas as notificações. Seu super like e joinha que ajuda demais o canal. Cara, se qualquer dúvida pode chamar no WhatsApp aí, tá bom? Grande abraço a todos vocês, dê seu joinha. Gratidão primeiramente a Deus, gratidão a todos vocês, fiquem todos com Deus. Fui!